Botei a cara e vou dizer Eu quero um love com você, eu quero um love com você Eu já tô de olho nesse fruto proibido Tenho filme colorido em 3D pra te mostrar Meu coração parece tela de cinema Vem que vai valer a pena, vou te emocionar Já reservei lá na montanha um chalézinho pra te dar Muito carinho com requites de amor Vai ser gostoso no cenário de novela Vem que a noite vai ser bela, aceita por favor Ai, ai, ai Já tô focado nesse clima de estreia Ai, ai, ai No nosso filme a gente pode ser quateia Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vem me queimar com teu calor Ai, ai, ai Já tô focado nesse clima de estreia Ai, ai, ai No nosso filme a gente pode ser quateia Ai, ai, ai Ai, 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 ai Vem me queimar com teu calor Botei a cara e vou dizer Botei a cara e vou dizer Botei a cara e vou dizer Bó Eu quero um love com você Eu quero um love com você Botei a cara e vou dizer Botei a cara e vou dizer Eu quero um love com você Eu quero um love com você Eu, já tô de olho nesse fruto proibido Tem um filme colorido em 3D pra te mostrar Meu coração parece tela de cinema Vem que vai valer a pena, vou te emocionar Já reservei lá na montanha um chalézinho pra te dar muito carinho Com requintes de amor, vai ser gostoso num cenário de novela Vem que a noite vai ser vela, aceita por favor Ai, 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 já tô focado nesse clima de estreia Ai, 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 no nosso filme a gente pode ser com a teia Ai, 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 vem me queimar com teu calor Ai, 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 já tô focado nesse clima de estreia Ai, 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 no nosso filme a gente pode ser plateia Ai, 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 vem me queimar com teu calor Botei a cara e vou dizer, botei a cara e vou dizer Eu quero um love com você Você tá querendo abusar, jogando no ventilador Palavras pra me difamar, mas vive morrendo de amor Às vezes me trata tão bem, difícil de acreditar Com pura arrogância e destem, me manda caçar um spa Olha que eu não sou perfeito, mas te trato de um jeito que você sempre sonhou Sempre sonhou Vai sentir remorso se no fundo der divórcio, meu amor Olha que eu não sou perfeito, mas te trato de um jeito que você sempre sonhou Sempre sonhou Vai sentir remorso se no fundo der divórcio, meu amor É coisa da carne, seu tempo sou eu A luz da beleza não tá no olhar Me diz pro carinho que se arrependeu Que daqui pra frente não vai mais errar E deixa, e deixa, e deixa o amor incendiar Você tá querendo abusar Jogando no ventilador, palavras pra me difamar, mas vive morrendo de amor Às vezes me trata tão bem, difícil de acreditar Com pura arrogância e destem, me manda caçar um spa Olha que eu não sou perfeito, mas te trato de um jeito que você sempre sonhou Vai sentir remorso se no fundo der divórcio, meu amor Olha que eu não sou perfeito, mas te trato de um jeito que você sempre sonhou Vai sentir remorso se no fundo der divórcio, meu amor É coisa da carne, seu tempo sou eu A luz da beleza não tá no olhar Me diz pro carinho que se arrependeu Que daqui pra frente não vai mais errar E deixa, e deixa, e deixa o amor incendiar Deixa, deixa É coisa da carne, seu tempo sou eu A luz da beleza não tá no olhar Me diz pro carinho que se arrependeu Que daqui pra frente não vai mais errar E deixa, e deixa, e deixa o amor incendiar Vem que é tudo nosso! Vem! 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 Vim a lua embora, o sol chegar esperando você Eu contei estrela a noite inteira louco pra te ver Eu até conversei com as nuvens do céu, acordado sonhei contigo E você correndo na areia como veio ao mundo Eu ouvi um canto de serei, mergulhei bem fundo Juro que até senti seu perfume no ar Eu fiquei por aí sem abrigo, aquecendo o meu coração Com o fogo da minha paixão Mas tudo bem, não precisa explicar Já que ontem não foi possível Dar um jeito essa noite de me encontrar Faz quase um mês que a gente não se vê Tô sentindo uma falta incrível De te amar como louco Te dar prazer Faz quase um mês que a gente não se vê Tô sentindo uma falta incrível De te amar como louco Te dar prazer Vim a lua embora, o sol chegar esperando você Eu contei estrela a noite inteira louco pra te ver Eu até conversei com as nuvens do céu, acordado sonhei contigo E você correndo na areia como veio ao mundo Eu ouvi um canto de serei, mergulhei bem fundo Juro que até senti seu perfume no ar Eu fiquei por aí sem abrigo Aquecendo o meu coração Com o fogo da minha paixão Mas tudo bem, não precisa explicar Já que ontem não foi possível Dar um jeito essa noite de me encontrar Faz quase um mês que a gente não se vê Tô sentindo uma falta incrível De te amar como louco Te dar prazer Sua ausência tá doendo demais Hoje eu vou que tô feliz da vida Fiz as fases com a minha amada Eu vim pro samba curtir Eu quero é beber, demorar Daqui pra frente ninguém vai me ver chorar Eu vim pro samba curtir Eu quero é beber, demorar Daqui pra frente ninguém vai me ver chorar Hoje eu vou que tô feliz da vida Fiz as fases com a minha amada Eu vim pro samba curtir Eu quero é beber, demorar Daqui pra frente ninguém vai me ver chorar Eu vim pro samba curtir Eu quero é beber, demorar Daqui pra frente ninguém vai me ver chorar Chega de tanta tristeza Minha princesa me deu a certeza De ser com firmeza Nunca mais vou te deixar Me fez pular de alegria E que não dormia de noite, de dia Alguém ver Maria Deu vontade de cantar Canta! A minha princesa me deu a certeza De ser com firmeza Nunca mais vou te deixar Me fez pular de alegria E que não dormia de noite, de dia Alguém ver Maria Deu vontade de cantar Hoje eu vou que tô feliz Fiz as fases com a minha amada Eu vim pro samba curtir Eu vim pro samba curtir Eu quero é beber, demorar Daqui pra frente ninguém vai me ver chorar Nunca mais! Eu vim pro samba curtir Eu vim pro samba curtir Eu quero é beber, demorar Daqui pra frente ninguém vai me ver chorar Chega de tanta tristeza Minha princesa me deu a certeza De ser com firmeza Nunca mais vou te deixar Me fez pular de alegria E que não dormia de noite, de dia Alguém ver Maria Deu vontade de cantar Minha princesa me deu a certeza De ser com firmeza Nunca mais vou te deixar Me fez pular de alegria E que não dormia de noite, de dia Alguém ver Maria Deu vontade de cantar OH! Nunca mais... Ele vai ser la win Ele vai ser o rapido Ele vai ser o rapido Ainda mais... Ele vai ser o Arabic Te esquecer Não vai ser fácil, eu sei Mas cansei de te dividir E ficar sempre em segundo plano Vou sofrer, o coração vai chorar De saudade, mas amanhã Ao saber que te amar foi engano Vai sorrir, vai bater diferente A tristeza vai virar passado Quando o sol nascer e o amor, brincadeiro chegar Me amando e me colocando em primeiro lugar Eu cansei de amar em vão De querer e ficar na vontade De ser teu por inteiro e você só metade Eu cheguei à conclusão É melhor dar um ponto final nessa situação Eu cansei de amar em vão De querer e ficar na vontade De ser teu por inteiro e você só metade Eu cheguei à conclusão É melhor dar um ponto final nessa situação Te esquecer Não vai ser fácil, eu sei Mas cansei de te dividir E ficar sempre em segundo plano Vou sofrer, o coração vai chorar De saudade, mas amanhã Ao saber que te amar foi engano Vai sorrir, vai bater diferente A tristeza vai virar passado Quando o sol nascer e o amor, brincadeiro chegar Me amando e me colocando em primeiro lugar Eu cansei de amar em vão De querer e ficar na vontade De ser teu por inteiro e você só metade Eu cheguei à conclusão É melhor dar um ponto final nessa situação É melhor dar um ponto final nessa situação Eu cansei de amar em vão Eu cansei de amar em vão De querer e ficar na vontade De ser teu por inteiro e você só metade Eu cheguei à conclusão É melhor dar um ponto final nessa situação Eu cansei de amar em vão Eu cansei de amar em vão Eu cansei de amar em vão Agora relaxa, não me ameaça Não fique tentando explicar A culpa foi sua chegando até tarde Mentindo pra não machucar E eu inocente, sempre transparente Contigo e com a relação Você me iludindo com as mesmas histórias Comigo não cola mais não Não faz essa cara que eu não tenho medo Respeito é fundamental Já deu minha hora, tô indo embora Vivendo a chegar ao final Chegou, o sonho sorriu, você negou Tentou me enganar e se enganou Mentiu e matou o nosso amor Pra que, se não fiz o mesmo com você Pra que, se não fiz o mesmo com você Até que foi bom pra aprender O mundo dá voltas, você vê Chegou, o sonho sorriu, você negou Tentou me enganar e se enganou Mentiu e matou o nosso amor Pra que, se não fiz o mesmo com você Até que foi bom pra aprender O mundo dá voltas, você vê Agora relaxa, não me ameaça Não fique tentando explicar A curva foi sua, chegando até tarde Mentindo pra não machucar E eu inocente, sempre transparente Contigo e com a relação Você me iludindo com as mesmas histórias Comigo não cola mais não Não faz essa cara que eu não tenho medo Respeito é fundamental Já deu minha hora, tô indo embora Que pena chegar ao final Chegou, o sonho sorriu, você negou Tentou me enganar e se enganou Mentiu e matou o nosso amor Pra que, se não fiz o mesmo com você Até que foi bom pra aprender Até que foi bom pra aprender O mundo dá voltas, você vê Chegou, o sonho sorriu, você negou Tentou me enganar e se enganou Mentiu e matou o nosso amor O nosso amor Pra que, se não fiz o mesmo com você Até que foi bom pra aprender O mundo dá voltas, você vê Na vida, não é sempre que a gente ganha Dessa vez, você perdeu Lenou A vida, não é sempre que a genteja Tentou me engana e se protegem Então, eu vou deixar a gente É me Mary